A CIDADE NOVA Por que eu não me perguntei? Eu estava no deserto e ganhei o seu poder para cortar tudo. Por que eu não me perguntei. Por que eu não me perguntei. Mas... Você não me perguntei. Por que eu não me perguntei? Você já sabe o que eu não me perguntei. Então, responde! Eu sou um amigo. Por que eu não me perguntei. Tomoto... O que é o que você acha? Eu não posso explicar isso. Mas... O que é o que você acha? Por que? Por que? Eu, estou com certeza. Eu estava muito cansada. Eu não estou tão cansada. Mas... Eu não me perguntei. É isso aí, cara. Naruto... Você conhecia sempre uma pessoa. 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 E aí Eu me lembro de ter que me derrubar. Eu me lembro de ter que me derrubar. E eu me lembro de ter que ver a minha família. Então, quando eu vejo a sua vida, eu... Eu me lembro de ter que ver o seu medo. Quando você percebeu o seu medo, eu me lembro de ter que me lembrar. Mas quando você não se torna, você não deixou de deixar você. Você não tem muita força para mim. Você sempre está caminhando para mim. Parece que você estava com um irmão como se fosse. O que é que você está fazendo hoje? É assim que você está fazendo hoje. Você... O que é que você está fazendo? Você ainda não está fazendo o seu corpo. Não é possível que você se mova. Seguindo que você se torne, eu quero te dar uma olhada. Ahahahah. 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 N... O que é isso? Como você está fazendo, você ainda está fazendo isso. Não é suficiente. Qual é isso? Eu vou te reconhecer. O que é que você está fazendo? Na, Naruto, eu já me enganei. Se eu morrer, eu vou acabar com a guerra da guerra. Eu vou acabar com a guerra. Eu vou me dar o que eu vou fazer. E aí Eu não sei que você se torna mais para você. Você não tem nada de fazer isso. Por que você não quer dizer assim? Você não pode dizer isso. O que é você? Meu amigo! Por que eu não me perguntei? Eu sou um amigo! Por que eu não me perguntei? Você não está dizendo nada, não? Você já está entendendo, não? Você não está entendendo! Eu não sei! Você não está entendendo o que você está entendendo? Você não está entendendo o que você está entendendo? O que é isso? Ficou-se com você, cara do quebra. Não, cara do quebra! Temos de volta. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto